Lá vou eu Nenê Vila Matilde Na concentração está o repórter César Trale Trale Chico Hector aqui no meio dos puxadores da Nenê Acompanhando o Baby Que é absolutamente Energia pura Do Multimídia Da Zamba na Avenida Nesse carnaval Sua voz não se calou Esse aí Não é pra mim Se Jeremias derigou A turma do Bererê A lua hoje dergou E briga nessa noite E fredor Sua voz não se calou Esse aí Filma Matilde Pra Zerini A turma do Bererê A lua hoje dergou E briga nessa noite E fredor O mundo colorido De um maluco genial Que amor se deu Participou Então o amor do que seu E o seu pai Que vive até hoje É hora do show A frase é gol É show de bola É nacional Lá vem minha vida Nascer da magia Do saber Se ler é sonhar Aprender a viajar Nessa viagem Eu sou mais nenê E a vila Tá sendo a magia Do saber Se ler é sonhar Aprender a viajar Nessa viagem Eu sou mais nenê Amor Amor Hoje é dia de festa Faço um convite Coronel do bem O desenho A leitura O universo De ternura A supermã E o maluque E o sessenta Vem de lá E caratinga Pro cenário mundial De a luta e mídia Na samba Na beleza Nesse carnaval Sua voz Não se calou Esse aí Não é pra mim Jeremias Te ligou A turma do pererê A lua onde tem cor E brinda Nessa noite Respecou Sua voz Não se calou Esse aí Não é pra mim Jeremias Te ligou Foi A turma do pererê A lua hoje tem cor E brilha Nessa noite Respecou O mundo colorido Do maluco Genial Que a voz Se deu Participou Ficou Mortou Cresceu E o seu Paz que vive É hora do show Vamos aplaudir A paz é bom É show de bom É nacional Pra ver minha vida Prazer Prazer Pra mais Via Tu sabe Se ver é sonhar Aprender viajar Nessa viagem Eu sou Paz O passeio Ciraldo Ciraldo que já escreveu Mais de 100 livros 54 anos E o menino Completou dia 1º de janeiro E vai aí entrando na avenida Com esta homenagem Então é um enredo que traz homenagem ao Ciraldo Traz um componente político Lembra momentos da vida desse país Lembra também muita alegria Muita cor E um incentivo à leitura Ciraldo Que vem do mundo dos livros É melhor ler o sonho colorido De um maluco genial Daiane Arena Avenida A gente ainda não tinha visto Tem um passo marcadinho desse jeito Pra ensaiar E vamos ver como vem essa escola Chico Pinheiro Vamos à ficha técnica da DNA de Vila Matilde Que tem como presidente O Alberto da Silva Filho O carnavalesco como você já falou É o Augusto de Oliveira Enredo é melhor ler O mundo colorido De um maluco genial Intérprete, baby A escola vem grande Com 4 mil componentes Divididos em 24 alas Uma escola antiga de São Paulo Fundada em 1º de janeiro de 1949 Escola de tradição E vamos ouvir o carnavalesco Augusto de Oliveira O Judicine começa com a arte do saber Vamos ouvir A escola está entrando com um momento dedicado ao saber A sabedoria, as ciências A forma que o homem encontra De transformar barreiras através da sua sabedoria A comissão de frente com as águias Símbolo da escola de samba Mas nesse momento revestidas De uma outra situação Águias professoras Transportando todo o ensinamento Do enredo para o público E com esse enredo Juntamos com o Ziral da fome E com a vontade de comer Vamos ganhar com certeza esse título Animado o carnavalesco, hein, Chico? É, vem com muita animação Vem muito bonita essa escola A expectativa é grande Olha o tapete aí com as cores da escola Com azul e branco Da escola de samba Nenê de Vila Matilde O rei bobo Anuncia Então Chico Ziraldo recebeu os desenhos das alegorias Aprovou logo de cara Mas ele não quis interferir em nada não A escola até pediu pra ele alguns desenhos Mas ele preferiu dar total liberdade ao carnavaleiro Tudo aqui E na sua opinião Se acompanha com a gente Noite adentro Esse carnaval de São Paulo Na sua opinião Biografias como a do Ziraldo Funcionam bem no enredo das escolas? Responda, participe Vamos saber a opinião dos nossos telespectadores É só acessar www.globo.com.br www.globo.com.br Carnaval 2003 E você também vai dar a nota Para essa escola No desfile A passada na do São Madoneira Barbosa É só ligar 0300 400 10 10 Você dá notas de 5 a 10 Notas feias 5, 6, 7, 8, 9, 10 Não vale vírgula Não vale infração E você vai digitar no telefone Seguindo as orientações aí 0300 400 10 10 Para o telefone fixo Se você está no telefone celular É só descarra 88 410 E dar também o número da sua nota Logo em seguida você vai escrever esse número A ligação a gente lembra sempre Justa 27 centavos Mais uns impostos na cidade onde você chegar Chico, eu estou vendo a escola entrar na avenida E estou lembrando na nossa visita ao barracão da Nenê Do Carnavalense dizendo que ele gosta da escola altamente bem vestida Ele gosta que o componente se sinta perto da fantasia Eu quero prestar atenção nisso Nisso Ele disse que nada de plumas longas na ponta Não, ele quer que o componente sinta as plumas de perto E pelo visto a comissão de frente A fantasia já está assim Tudo muito próximo, né Do componente Águias Águias professoras É o nome dessa comissão de frente Traz mulheres 11 mulheres Todas grandes Mais de 1 metro e 80 de altura Leci Brandão Como é que você recebe a comissão de frente? Recebo muito bem Até porque elas representam a sabedoria, né O coreógrafo é o Ricardo Dias Ele é de Santos Está há 6 anos na escola E ele faz também a coreografia do grupo Nação de Rua Que virá logo atrás Professor da Secretaria de Cultura Nós temos idade mínima de 18 anos Comissão de frente que vem dando aulas para o público na avenida São professoras, grandes professores e professoras grandes Essas aí tem 1 metro e 80 de altura Maurício, vamos nos ver Olha, depois que você falou tanto dessas professoras Eu fico imaginando se elas de verdade Abrissem uma escola A fila que Maramães quer fazer Para pegar, tomar aulinhas com elas Mas a Nenê A Nenê é uma coisa impressionante Só essa entrada dela Já mostra o poder dessa escola E o que ela vai fazer Ela tem uma torcida grande Todo mundo segurando bexiga azul e branco Quer dizer, vai levantar Porque junto com o Heredo Com essa torcida Estamos começando um grande espetáculo E aí vem o carro Abre alas Universo do saber Destaque central, Almir Com a fantasia, cor, leitura, sabedoria A fantasia, como vocês podem observar É uma coruja Em tons de azul, preto e ouro É coruja que também significa sabedoria 42 pessoas nesse carro Tem balé, tem dança de rua Tem um grupo de santos Presente aí nesse carro Abre alas segura Se formou o carnavalesco O curso de Carvalho As corujas da sabedoria aí E a águia da neve vem fora do carro Como que flutuando na avenida O carro mede 17 metros de comprimento Por 11 metros de largura Com os destaques ele chega até 10 metros De altura Vem com um livro Escrito aí em neon E traz exatamente um Heredo da escola Escrito ali Simboliza exatamente o universo do saber Que a escola começa a desfilar nesse momento Contando a história de Ziraldo No momento que o carro passa por nós aqui do lado Olha aí A gente tá aqui na bolha da Globo É aqui do lado Passando o primeiro carro O carro abre alas Com um destaque bonito em cima Olha só Bem colorido, né Chico? Muito colorido, muito brilhante E a fantasia do destaque é maravilhosa Que bancada animada Com a entrada da nenê de Vila Matilde É melhor ler o mundo colorido De um maluco genial Muito colorido, muito bonito Esse carro abre alas Ô Chico Você vê como cada presidente tem uma postura, né? O seu nenê É uma das pessoas principais da história do samba de São Paulo Ele vem no cantinho da avenida Assim como, sabe? Como se fosse uma pessoa comum Todo de terninho branco, quietinho Acompanhando a comissão de frente Uma coisa assim Linda de se ver, entendeu? Não vem à frente da escola Quando normalmente vem os presidentes Não, vem ele ali do lado Esse é o nenê da Vila Matilde Muito bonito a gente ver isso E a gente tem aí a ala dos formandos A ala que representa os estudantes que se formam A justificativa dessa... Olha a coreografia, olha a do alto Olha só Maravilhosa Ensayadíssimo isso aí O Cubruzio tinha chamado a atenção Desculpa interromper Renato, o Cubruzio tinha chamado a atenção pra isso Ensayado mesmo, né Cubruzio? É um grupo de dança de rua Que no Brasil se fala street dance Lá de Santos Eles são do ramo Por isso que eles vão garantir Sem muito problema Pra eles Fazer tudo direitinho Do começo até o fim No Brasil se chama street dance Brasil com Z Vamos lá, Renato Bem, colocando essa ideia Que essa comissão de frente Vem representando dentro do enredo É que o nome do enredo Faz referência a uma frase do Ziraldo Foi assim O modelo Lobato falou Um país se faz com homens e livros E o Ziraldo colocou Ler é mais importante que estudar E foi essa frase A partir dessa frase Que o carnavalesco desenvolveu todo o enredo, Chico Tem bonita neném de Vila Matilde na Avenida Olha que imagem de esplendor pra você Beleza? Lá na concentração São carros alegóricos fantásticos Entrando na passarela do samba de São Paulo É Nenê da Vila Matilde Tomando completamente o samba Alá, Universo do Saber Aí estão as corujas Representando a sabedoria da Zona Leste O curioso é que a coruja Além de sabedoria Também é sinônimo de feiura, né? Deve ser uma coruja, né? Pai coruja, mãe coruja Tem muita gente bonita aí Por isso de coruja Aí, a alegria dos componentes da ala É o Simi Rubia Primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira Você sabe, Chico, que eles me contaram que ele é mais exigente Ele cobra... Se alguma coisa sai errada, ele cobra mesmo Tem uns sinais com ela, aperta de mão Alguns cósmicos E eles estavam apaixonados pela fantasia E não quiseram me contar, não É surpresa Lê-se brandão Pois é, a Rubia, né? Essa roupa diploma de formatura Ela é segurança, uma moça que estuda o direito Há três anos no Nenê Mas ela foi criada na Mocidade Alegre Ela disse que gosta de roupa equilibrada Gosteiro confortável E prefere sapato pra destilar Já o Nelsinho Também está há três anos no Nenê É de roupa leve Ele vai sair de bota, né? E gosta da evolução clássica Ele disse que dançar bem é importante Mas é fundamental a união entre o casal Só no carnaval Alguém pode estar vestido de um diploma, né? É uma maravilha o carnaval E a vila vai levantando a avenida Olha que bancada aí, olha aí Olha a alegria Olha o carnaval de São Paulo Portageando o Brasil e o mundo Vamos conhecer daqui a pouquinho A letra desse samba Vamos aplaudir, vamos cantar juntos Vamos lá Daqui a pouco Vamos ver Vamos a letra do samba Da escola de samba Nenê de Vila Matheus Vamos lá Nenê de Vila Matheus A lua hoje tem cor, que brilha nessa noite de fregou Sua corajão se calou, essa língua não é pra mim Peregrinas, peredigou A lua hoje tem cor, que brilha nessa noite de fregou O mundo que barulho, o mundo que barulho, o maluco cheio A lua hoje tem cor, que brilha nessa noite de fregou E a bateria, entrando no recuo O seu país que brilha até hoje, é inocente A pausa é boa, é show de bola, é nacional Fazer minha filha, fazendo a batida Os a lei, direto é chorar, fazer minha graça Dessa viagem eu sou a ver de... Apertender, aprender... Trazer da partida Voltarei, de ler é sonhar Aprender viajar Dessa viagem eu sou a gerente Amor, amor Hoje é dia eu quero Esse samba foi criado por músicos da banda Sampagode, que é exatamente a banda que acompanha Alessio Brandão quando ela vem cantar, nos dá honra de cantar aqui em São Paulo. É isso, Alessio. É isso. Paulinho, Sampagode, Pedrinho, Sem Braço, Fabiano, né? O pessoal que acompanha a gente aqui no Brasil é fome, que Deus os abençoe. E com muito carinho, nessas pessoas, a nossa homenagem a todos os que fazem música nesse país, que feitam esse país com a emoção da música. E daí a ala da Turma do Pererê. Personagem de Ziraldo, que deve estar emocionado com essa homenagem, né, Chico? É, aqui o Acaba está muito emocionado, aplausos. Olha que bonito que a ala da Turma do Pererê está fazendo na avenida. Bem aqui ao nosso lado, olha aí, de cima você vê esse círculo azul. É a bolha onde estamos, de onde vemos o carnaval. É o seu jardim, vindo até hoje. É aí, moça, vamos até o fim. Essa ala do Pererê que está evoluindo aí, o Augusto disse que era um dos problemas dele, né? O Augusto, o carnavalismo, disse, o que que ia fazer? Não estar sem crianças e agora corta uma perna? Não, o carnavalismo teve essa ideia. Ficou muito bonito, né? Uma perna verde, uma perna branca, está aí o Saci. Aí está o Ziraldo. Aí o Ziraldo, mineiro de Caratinga. Visivelmente emocionado. Aí, diante do ônibus, o ônibus que o trouxe de Caratinga, na zona da Mata Mineira, no leste de Minas Gerais, que o levou de Caratinga para Belo Horizonte. Esse ônibus, esse carro traz também anjinhos. Mineira Leitão. Aí, mineira também de Caratinga. Jornalista, nossa colega aqui na TV Globo. Sua voz não se falou, esse aí não é pra mim. Ô, Lissi, eu tô vendo todo esse pessoal lá, aí desfilando pessoal na escola. Não tá faltando alguém esse ano? Fala, Lissi. Eu tô aqui com muito prazer, com muito orgulho e quero dizer o seguinte, o Carnaval de São Paulo tá me dando um presente. E esse aí é especial. Aí, ele tá bonito. Esse segundo carro é o carro da viagem, portanto, de Ziraldo. Alô, minha escola, é hora da cultura. Vamos jogar os livros. Vamos jogar os livros. Alô, Ziraldo. Aí, Nenê de Vila Matilde. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa... Passando o carro com amigos de Ziraldo, com personagens de Caratinga. E aqui, desse ponto de vista. Pois é. Onde nós estamos também, a gente... A Wanderleia, desse carro também. Ali você vê, do lado esquerdo do seu vídeo, Wanderleia e Agnaldo Timóteo. Também, Mineiros e Karatika. Musa da Jovem Guarda. Agnaldo, ali, com a cola da letra, você vê. E aí, tá aí uma... uma gí. São marocos. Mistura de marocos com barrocos. Políticos, aspectos de danados. A lua hoje negou. Que brilha dessa perfeição. Que brilha dessa perfeição. O bojão se esclamou. Que esse aí deram essa perfeição. Que brilha da perfeição. Que brilha da perfeição. Que brilha da perfeição. Você vê aí as palmeiras de Caratinga. Ela é formada nos 200 conterrâneos de Ziraldo. Por isso que Caratinga vem toda, é a própria medida. A família do Ziraldo tá toda naquele carro. Aí tem 200 conterrâneos... E olha só quem aparece, a Superman. A personagem famosa de Ziraldo. Eu adoro essa personagem. Quem não tem uma Superman aí? Quem não é uma Superman? Maurício Gubroso. Olha, nesse carro aí tem uma coisa que vai desagradar bem o Ziraldo. Que é o Saci do Pererê de Boca Aberta. Ele lá no barracão viu esse Pererê de Boca Aberta. E ele disse, eu não vou falar nada, não vou dizer nada. Mas eu queria só pra fechar essa roupa do Pererê. Só um tracinho assim. Esse negócio da luz. Eu tô vendo aqui, pelo menos de longe, ele tá parecendo com a Boca Aberta. Sua boca se calou. Esse aí não é pra mim. Olha lá o Saci de Boca Aberta. Menino maluquinho. Menino maluquinho. Tá todo mundo aí? A gente vê esses seis senhores de terno branco são todos amigos de Ziraldo. Amigos de infância que deram nome aos personagens da turma do Pererê. Aí tá o amigo que deu nome à origem, o Onça Galileu, o Jabuti Moacir, o Tatu Pedro Vieira. E aí o Samuel Costa, que fez o filme Menino maluquinho. Cresceu o Samuel. É, todo mundo maluquinho um dia fica grande. Tá aí, Samuel. Menino maluquinho. Hoje ele tá com 17 anos, Chico. Neste carro também estão os amigos de infância que inspiraram Ziraldo. Que a gente tava mostrando, né, Chico? É o carro mundo colorido e uma super mãe. O autor, o Ziraldo, se inspirou na própria mãe pra criar esse personagem, Chico. A dona Zizinha, mãe de Ziraldo, foi muito importante na formação dele. E embaixo, ali da saia da super mãe, são 20 crianças. Aí os amigos que inspiraram os nomes que deram, os amigos que inspiraram os personagens, que deram nome aos personagens de Ziraldo. Geraldo! Geraldo! Geraldo, o bom de vida da samba da bebê, se declarar lá. Sua voz! Sua voz, seu cicaou. Esse aí, meu irmão, é pra mim. Teregrinas, tem que ir com a chuva do Pererê. Se não me engano, o dom do Pererê foi um dos primeiros gibis brasileiros. Olha, então, eu não sei muito. De antes da turma do Pererê, havia já alguns gibis. Coloridos, quero dizer. Havia o Pinduca. Coloridos, coloridos. Havia o Pinduca, que nem é muito do meu tempo, mas é do meu pai. É. Corrigido. Aí depois veio a turma da Mônica. Corrigido. Mas o Pererê, a turma do Pererê é bem antiga. Seu Pasquim, que nem até hoje, é igual. Abraúdo! Abraúdo! Abraúdo é gol, é show de bom. É da zona. E a vida! É da zona. É da zona. É da zona. É da zona infantil do Sabódromo Paulistano. E vem aí, olha, atrás desse carro, a ala das baianas. Baianas, baianas. Caracterizadas de supermães. Bota supermães. Bota supermães. Nessie Brandão, supermães. Sua benção, tias baianas da Nenê, supermães como tia Danga, dona Geraldinha, dona Marta, dona Susana e dona Edith. A cada domingo do mês, elas se reúnem. Domingo tem um almoço, o meu que tem um chá. Daúma faz um pratinho e leva pra lá. Agora vou contar um segredo aqui da dona Duy, que é responsável. Sabe o que ela faz antes de desfilar? Chazinho de erva severa e um banho de sal grosso. Dá isso aí, ó. Ah, beleza. Olha o resultado. A receita é essa. Há quanto tempo na Avenida está a Nenê de Vila Matilde? Vamos ver, vamos conferir no Vélezinho. 33 minutos, cê viu aí. Ninguém melhor do que as baianas pra incorporar esse personagem de Ziraldo, né? Afinal, nas escolas de samba, as baianas são sempre as mães donas de todos os concorrentes, não é? Exatamente. O que é que é que é que é que é que é uma pose? O que é que é uma pose? O mundo colorido, muito maluco, genião! Eu vou se deu patrícia e vou me domou porque esse eu vou. Com seu país que vive até hoje é imortal. Após! Vai, vai, vai! E vem aí, ala doces sabores da infância. Essa, olha aqui, beleza. Olha a alegria dessa ala, as crianças. Essa ala, Chico, na verdade, é boneca de pano. Boneca de pano, isso, boneca de pano. Fizeram uma roda agora mesmo. Exatamente, representando aquele livro do Ziraldo, bonequinho de pano. Ela vem com 150 pessoas, toda coreografada pelo bailarino. E coreógrafo, Baltazar Vieira. A inspiração é aquela, né? Das brincadeiras, infantismo, cantigas de rodas, ciranda, palmas e peças. Tem bolha de mar? É bolha de sabão. Bolinha, bolinha de sabão. Ah, os fascistas trazem nos bolsos bolinhas de sabão pra soltar na avenida. Olha que feito bonito. É, sentado na calçada de caneco e canudinho. Bolha de sabão, memória de todas as infâncias brasileiras. Bruce Lee, você não percebe, assim, alguma coisa? Não nada te lembra, não, essa bateria da Veneno? Não lembra nada você de outra bateria conhecida do Rio de Janeiro? Olha, Alessi. Alessi tá aqui tocando um surdo imaginário. E eles tão fazendo umas piruetas, né? Exatamente. Já tão fazendo umas piruetas. Piruetas sonoras, eu quero dizer. Para um pedaço a bateria, caçola no surdão, depois entra o resto. O que vocês já tão fazendo e acompanhando o final do samba. Ah, quero ouvir esse samba. Vamos ouvir o samba pra observar isso que o Maurício falou? Vamos ouvir, vamos ouvir a bateria. Da Nenê de Vila Matilde. Amor, amor, hoje é dia de festa. Faça o poder, simulou dentro do peito. Mulher deu a leitura, o universo de demora. A superfarmada é uma lente de outra. Sim, eu quero ouvir o samba. Sua voz. Sua voz. Sua voz não se calou. Sua voz não se calou. Sua voz não se calou. Você já viu o quarto carro alegórico, uma referência ao Pasquim. Pasquim do AVZ. O próprio Ziraldo disse que esse carro, Chico, simboliza a preocupação dele em fazer com que o brasileiro leia mais. Lembrando que o Pasquim foi fundado por o Jaguário e o César Cabral. O César Cabral deve estar aí. Especialista em carnaval. Olha a bateria. Aí estão os irmãos Caruso, Paulo, Chico Caruso. Tá nesse carro também o Zélio, que assista. Zélio, que hoje trabalha com o Ziraldo, editor do Ziraldo no jornal Pasquim. O Aldalho Dantas também está nesse carro. O Aldalho, que foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e da Federação Nacional dos Jornalistas. E a nossa câmera estava mostrando agora há pouco nesse carro o barrado em volta dele. Vamos mostrar esse jornal Pasquim que está aí. Olha aí. Aí o Zélio e a Cissa. O Aldalho também. Muita alegria, muita beleza. Eles estão exibindo justamente... Tem um cabelo branco aí, ó o Zélio. Eles estão exibindo... Ao lado, o Aldalho Dantas. Tem esse jornal que eles estavam exibindo. Sérgio Cabral. Sabe tudo de samba. Pasquim. Olha aí. Eles trazem um jornal que está justamente na borda de todo o carro. Agora, é esse jornal que está na borda do carro. Eu não sei se dá pra gente mostrar em detalhes. Esse jornal é o número 374. A capa desse jornal naquele dia foi essa mesmo. O Ziraldo pediu que esta capa fosse mostrada. Custava cinco cruzeiros e é de 27 de agosto. Esse jornal, em agosto, não precisava exagerar. Esse jornal foi editado logo depois da morte de J.K. O Pedro Mineiro, muito querido com o Ziraldo. O grande presidente Juscelino com o cheque de Oliveira. A morte de J.K. Então, ele faz essa capa. Viva J.K. E tira as letras da capa do J.K. Na fundação do Pasquim também tinha Tarso de Castro. O jornalista Tarso de Castro também participou de colocar o Pasquim nas bancas. O samba está gostoso, hein? Vamos. Pois é, me emociona muito ver aí o Sérgio Cabral. Eu que tive o prazer de fazer matéria no Pasquim. Foi o meu descobridor pra música, né? Se eu sou Nessie Brandão, eu devo a Sérgio Cabral. É tão importante pra música brasileira, né, Nessie? O Sérgio Cabral, grande conhecedor do samba, da tradição, do Rio de Janeiro. Aí, alegria da neném de Vila Matiu, na Avenida. O negócio mais tocante nesse desfile é o motivo dele. Ou seja, toda essa homenagem a um homem que, sentado numa prancheta, com uma caneta, com um lápis, desenhou. Desenhou personagens brasileiros, todos brasileiros, com cara de brasileiros, com histórias de brasileiros. E esses personagens, pras crianças, cresceram, 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 viraram uma coisa muito importante, felizmente. Tão importante que mereciam uma homenagem numa escola do Morenino. A gente já começa a ver aí uma pontinha de um carro muito divertido. Mas, antes disso, vamos sentir essa bateria. Vamos lá! Aí está o sabódromo em festa. Música 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 E aí, o carro mostrando a banda de Ipanema. Essa famosa banda de Ipanema, né, Chico? Quer dizer, é o carro tropical. Essa alegoria aí deveria ser, originalmente, Leila Diniz. Só que o carnavalhense Augusto Oliveira, depois de ver, falou, não, Leila é muito mais bonita. Fica como... Uma imagem de uma mulher da banda de Ipanema. Pois é, o Ziraldo foi fundador da banda, um dos fundadores da banda de Ipanema. E o carro vem totalmente tropical, cheio de frutas. É o carro do tropicalismo. Gostando o Ziraldo folião, né? Por falar em banda de Ipanema, a gente viu há pouco a bateria, a bateria traz e vem com o uniforme da banda de Ipanema. Exatamente, pra quem não sabe, né? A banda de Ipanema é uma tradição do carnaval carioca. Ela reúne transformistas, atores, jornalistas e intelectuais do Rio de Janeiro. É nela, por exemplo, quem desfilava a filha Leila Diniz. Tanto que o carro traz esse destaque que a gente acha que é dedicado a ela. Olha, esse Ipanema que a gente tanto tá falando aqui, que é um bairro do Rio de Janeiro, uma praia do Rio de Janeiro, houve um tempo em que era a sede de um movimento, digamos, cultural no Rio de Janeiro, né? Tinha a banda de Ipanema, mas tinha também a Boça Nova, tinha também os bares da moda, tudo acontecia em Ipanema. A praia da moda era a praia de Ipanema, então era uma referência muito grande no Rio Ipanema, onde tudo acontecia. Saiu, tinha até a escolha da garota de Ipanema, né? Tudo acontecia em Ipanema, né? A garota de Ipanema que conquistou todo, todo, todo o mundo. Maurício, é curioso que, com uma coincidência, o Giraldo também é homenageado da banda de Ipanema este ano. Ele merece todas as homenagens. Você pode ligar e participar, dê a sua nota para Nenê de Vila Matilde, que vem com o Giraldo na Avenida. Participe! 0-300-400-1010. É só ligar, seguir a orientação, botar digitando na tecla, notas de 5 a 10, números cheios. Ou então pelo celular. 88-410, e mais a sua nota. Então tá uma historinha, quando esse enredo já tava sendo feito, e os carros já estavam feitos. Uma escola da Zona Sul de São Paulo, vovô Ziraldo, foi ver seu netinho na festa. Encontrei com ele, eu já sabia desse enredo e falei, e ele tava nervosíssimo, porque ele não tinha visto nada. Nada. E a cada vez que eu cruzava com o Ziraldo, dizia, não me deixaram ver, ainda não me deixaram ver. Ele só viu há 14 semanas atrás, há 10 dias atrás. É mais uma emoção pra essa menina. Neto chega vindo a festa que o avô faz em São Paulo. Vamos ver a bateria! Essa bateria normalmente tira dez. Esse ano vem com 250 componentes, sendo que 20 mulheres nos chocalhos. E além do mestre Pascual, ele tem quatro grandes auxiliares, que são o Pelegrino, o D'Artagnan, o Vanderlei e o Sérgio. Música Mulher nessa bateria, mais uma vez, né, Chico? Pois é, a presença feminina cada vez maior nas baterias, nas escolas de Sérgio em São Paulo. E essa ala que você vê aí é o primeiro livro de sucesso em geral, da ala Flix, Astronauta da Fantasia, um dos personagens do livro. Olha aí, a saída, a bateria vai saindo do recuo nesse momento, se recolocando na passarela, da ala Flix. Tá passando aqui pertinho da gente. Música 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 Passa com muita alegria pelo Sambódra de São Paulo, a Nenê de Vila Matilde, que bancada comemora, levanta, dança, pula. Música 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 A Nenê com esse desfile leva uma grande vantagem sobre todas as concorrentes, por que concorrentes? Porque ela escolheu um tema plástico, né? Tem os bonecos do Ziraldo, tem os desenhos do Ziraldo. O próprio Carnavalesco Augusto disse que nunca teve tão pouco trabalho, porque já tava... o Ziraldo já tinha desenhado, né? Música Música Olha o lado direito do seu vídeo aí. Música Beleza, beleza, que bancada. Música 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 Vamos falar com o Dorneles, Carlos Dorneles está lá na concentração, está ao lado do homenageado... Na dispersão. Está na dispersão. Música 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 Geraldo, deu pra ver de longe que você estava muito emocionado. Como é que é receber uma homenagem dessa, assim, em pleno Sambora? Muito emocionado. É difícil descrever, porque de repente é como se a sua vida passasse na sua cara vista por outros, né? Quer dizer, então, alguém diz, olha, você viveu muito bem, você levou sua vida muito bem. É tudo que as pessoas querem ouvir, né? Ainda botei toda, botei a Nina lá do... A netinha, aquilo do lado, as minhas filhas, meu filho. Quer dizer, eu acho que é uma festa que eu acho que a gente também merece. Como é que é o nome da netinha? Hein? Como é que é o nome dela? Nina. Oi, o que você achou de desfilar com o vovô, esse é aquele texto chamar de vovô? Muito legal, adorei. O que você mais gostou? Hã? O que você mais gostou? Ah, de tudo, tudo. O vovô, tá, vai animar? Tá, muito, muito. E a samba vem. Vira a samba. Samba não, 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 não. É que aquele negócio balança muito. E ela tava meio segura, mas dá uma samba, aliás, a família toda samba. Obrigado, Ziraldo, obrigado, hein? Tá bom, voltamos com o Chico Piero. Pois é, Adornelis, é a vida do Ziraldo que passa pela avenida, é a vida de muitos brasileiros, porque todo mundo viveu um pouco disso aí, né? Agora, o depoimento do Ziraldo foi emocionante, porque faz a gente pensar, imagina, a vida de cada um, a fama de escola de samba, você que vai começar a pensar, imagina, ele chega no final e vê a própria vida de uma avenida. É muito emocionante. E a Nina, que é a sua neta, ela, na verdade, ela já inspirou a personagem Nina Menina. Esse personagem, esse livro, na verdade, o Ziraldo escreveu pra sua neta. Olha, aí, aí, tá o último carro da escola, que é o carro multimídia. A história é a seguinte, o Ziraldo, que sempre usou a preencheta, né, pra desenhar só, hoje entra na era da multimídia, o Pasquim hoje é editado no computador, ele usa vários outros recursos, e é o que esse carro vem trazendo aí, não é? A ideia é mostrar todo o avanço da tecnologia, como que isso é utilizado pelo Ziraldo, né? Uma dessas obras mostradas aí é o livro Nina Menina, que Ziraldo escreveu pra neta, que a gente viu com ele agora, ali, né? Destaque central, na ira, fantasia, multimídia. Olha a alegria da escola, do fim do seu desfile, vai caminhando para o final. Lecy Brandão, harmonia, como é que você viu a passagem da nenê de Vila Matilde pelo sambote? O seu Landão, né, que é o diretor-geral de harmonia, esse homem já foi passista, mestre de sala, já foi até remono. Ele tá de parabéns com a sua equipe, porque o samba, desde que a nenê entrou até esse finalzinho aqui que a gente tá assistindo, veio impecável, a escola, sabe, desfilou, compacta, todo mundo, sabe, numa cadência só, enfim, união da bateria, o samba foi um samba bom pra bateria também. Parabéns ao seu Landão, diretor-geral de harmonia da nenê de Vila Matilde. A gente vê aí a ala dos amigos do Ziraldo encerrando o desfile da nenê de Vila Matilde. Essa ala é especial pro Ziraldo, porque ela traz direto de Caratinga, Minas Gerais, os amigos de infância dele. Nós vamos agora encerrar a votação por telefone pra você, que deu nota pra escola, deu. Quem não deu, não dá mais, daqui a pouco vamos ver o resultado. E vamos à dispersão, onde está? Grazela Azevedo, por que você tá aí, Grazela? Olha, Chico, eu sou aqui ao lado de duas mineiras, a Miri Leitão, jornalista, homenageada também no carro, com o Ziraldo, e a Vanderlei, também mineira, de Valadares, primeira vez que ela estive em São Paulo. E que tal? Adorei. Sensacional. Por Ziraldo, por nenê e por São Paulo, primeira vez. A escola veio bem, sofreu com incêndio, perdeu o carro. Claro, claro. Mas a Nenê acompanha há muitos anos, eu tava devendo essa visita, e eu acho que agora não vou embora mais, viu? E a Miri contou que aprendeu a sambar, a banar, então a gente encerra com essas duas mineiras homenageadas nessa noite. Chico Pinheiro. Aê, Miri Leitão, nossa colega, Vanderlei. Alegria, alegria, na dispersão da Nenê de Vila Matilde. Mas ainda tem escola na Avenida, olha aí. Quando temos 54 minutos de desfile, pelo visto, a Nenê de Vila Matilde vai sair no tempo certo. Agora eu quero saber qual é o tempo de Márcio Canuto. Quando termina o desfile e aqui na dispersão começa a esperança desse povo de ver alguma coisa nas escolas. É a turma que não tem dinheiro pra pagar ingresso, mas que não quer ficar por fora da festa. Embora fique fora da rua, espremida na grade. Daqui, o que é que a senhora consegue ver? Ah, nada, mas dá pra ver a alegria do pessoal. Aí a gente vem e traz a ciência pra se divertir também. Essa é a festa do povo! Rede Globo! Carnaval 2003! Aí, a turma do Flix, o ala do Flix, passando ele na Avenida. E nós vamos ver como é que tá a situação lá no Camarote Kaiser. Lá está André Marques, é com você! Dá licença, não tá nem bagunça não, porque aqui a gente tá ligadão aqui no Carnaval de São Paulo. Eu peguei aqui a Vascaína, tudo bom, Vascaína? Muito bem, né? É, a voz da Limpatona tá metida. Vamos falar do futebol, vamos falar do Carnaval, que a gente tá aqui no Carnaval. Você está devidamente trajada, toda bonitinha, cheia de negócio. Deu um trabalho pra colocar aí, chegou três horas antes de colocar isso. Deu, deu um trabalhinho. Foi o que fiz, sabia? Mentira. Tá vendo? Eu posso ser maquiadora também, vou, depois vou deixar meu telefone. Já vai, não, quer fazer um extra também. Eu quero saber o seguinte, vai desfilar? Eu sou madrinha da bateria, da Leandro de Taquera, há quatro anos. Você vê que metida, né? Rainha de bateria. Fazer o quê, né? Fazer o quê, minha querida? Mas você curte samba, se desde pequena sempre gostou de samba? Eu adoro, eu saio da escola de samba desde nove anos de idade. Tá com 18, são nove anos de idade. Mas meus pais são super folhões, assim, adoram. E desde pequena eu saio com eles. Agora eu não acreditei. Não acreditei. Falou que é rainha de bateria, eu quero ver no pé. Não é não? Não é não? Todo mundo quer no pé, falaram no pé. Eu vou desafiar, sabe que ele só samba pagode, né? Ele não consegue rápido. Vambora, cadê? Rápido. Bora. Não tem muito. Olha aí, ó. É, que aí? Muito sorrindo. Fica ligado aí no Carnaval da Globo 2003. E aí, Chico? Como é que você é? Como deve estar na dispersão esse momento, a escola que passou tão bonita aqui na avenida? Passou, não. Tá passando ainda. Olha aí, olha que bancada vibrando lá na chegada, na dispersão, até a escola na avenida. Muita alegria com a neném de Vila Matilde. Vamos ver lá na dispersão. Lá dentro. Tá aí a bateria. E lá está Carlos Dornelis. Fala, Dornelis. As passistas são a alma do samba, a alma do desfile. E não penso que é fácil achar uma daquelas genuínas, pois aqui tem duas. E com que título? Olha só o que está escrito aqui, ó. Eterna Musa do Samba, Nenê da Vila Matilde. As duas têm esse título, a Virgínia e a Tânia. Como é que se consegue um título de Eterna Musa? Com muito samba no pé, muita simpatia e amor à minha comunidade. Samba no pé já vi, simpatia dá de 10. E você, o que é que precisa para ser musa? Amar a escola, muita paz nesse carnaval e a nenê campeã. Obrigado, mostre o título aí. É Chico Pinheiro. Beleza. É isso aí, a nenê de Vila Matilde na dispersão. A gente acompanhou tudo aqui com muita emoção, né? Bonito, né? Muito bonito, Chico. Olha aí. Deve estar muito difícil para quem está vendo em casa avaliar, dar nota para essa escola. Daqui a pouco nós vamos saber. Daqui a pouquinho, então, a gente vai saber qual foi a nota que você deu. Qual foi a nota do telespectador para a nenê de Vila Matilde. Mas vamos saber daqui a pouquinho. É só esperar um pouco. Carnaval 2003. A gente se vê por aqui. A gente vai se ver na Globo. Lá vou eu. Você não perde por esperar. Porque agora é que são elas. E aí A gente vai se ver na Globo. E aí A gente vai se ver. E aí 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 E aí